É, Renazinho, chegou o dia da gente escolher umas plantadeiras brutas, hein, mano? Ih, que dia, hein, rapazão? Mas espero pra gente chegar lá e comprar nossa plantadeira, galera. Ou seja, a gente vai comprar ou alugar esse telão? Meu, mano, tem duas coisas. A gente tem dinheiro pra comprar, porém a gente sabe que... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos mostrar o terreno pra galera primeiro. Onde que ficam os terrenos aqui mesmo? Aqui, ó. Vamos seguir ele. Oxi, tá perdido, homem. Não lembro nem onde que é os terrenos da fazenda, mãe. Ah, os matos estavam muito altos, viu? Não dá pra enxergar nada, homem. Então, esse aqui é o terreno, galera. Dá uma olhadinha no morro. Então, galera, pra quem conhece o Farming Simulator, e também não só o Farming Simulator, é vida real, sabe que um terreno com tantas curvas de níveis assim, tá ligado? O morrão desse sabe que não é qualquer plantadeira que planta isso aqui. Tem que ter plantográfica, mano. Então eu e o Renan vai escolher uma plantadeira da hora, que a gente achar que é legal lá na loja. E vamos fazer o teste. Se ela plantar bonitinha e não falhar, Ah, Renan, é essa que a gente compra. Exatamente. Mas, Stélio, tem um pequeno problema aqui, cara, que eu acho que isso aqui vai dar ruim pra nós, hein? É. Eu tentei tirar essa pedra aí, galera, mas essa pedra aqui, ela é a pedra alienígena, ela é do Zolofote, tá ligado? Não tem como tirar ela daqui. Então, mano, é... Vai fazer o quê, né, cara? Deixa esse trem aí. Vamos lá pra loja logo, que eu tô ansioso pra saber qual vai ser essa plantadeira. E você que tá vendo o vídeo aí, Stélio, tem que deixar o like pra gente, né, Stélio? A rapazada tá vendo o like, tá curtindo a série, mas não deixa o like pra nós, é desanimoso a minha, não. Não, galera, o Renan falou, ele nem entendia o que ele falou, não, mas o importante é o que importa. Deixa o likeão pra nós e se inscreva no canal, mano, pra fortalecer, porque a gente tá precisando, hein? E esse conteúdo aqui, Ana, pô, não sei o que que da hora que tá ficando isso aqui, mano. Nossa, você tá doida. A galera pediu, né, Stélio? Rapazada, eu me via pedindo pra gente, pra gente voltar aqui pro Fancinati fazer uma minissérie aqui, e aqui estamos, galera. Então vocês têm que apoiar a gente também, né, pra gente ficar mais empolgado em trazer muito mais pra vocês, galera. Isso aí, mano. Rapazada, eu tô com duas... Na verdade, eu tô com uma plantadeira na cabeça, mano, que eu acho que talvez funcione bem. Não, não, não vou ficar enrolando, porque vai aparecendo o título, vai ficar aparecendo também na thumb. E na plantadeira, o que eu acho que vai funcionar bem, é a estrela 32, cara. É, aí tem um problema que está ali. Ahn? Você acha que o nosso T8, tá, ele tá forte, tá bruto o bicho, mas ele vai dar conta de puxar, homem? Meu, mano, não sei, cara. A gente vai ter que testar, porque é uma plantadeira bem pesada. O negócio, né, é usar a cabeça, né, mano? A gente faz os contornos e trabalha na lateral, né? A não ser que a gente pode fazer um desafio de comer e se testar, tá ligado? Igual assim a gente faz mesmo. Mas de último caso, a gente trabalha na lateral. É o certo. As desafiões, a rapazada, acho que gosta também, né, não? E como eu falei pra vocês, galera, é uma plantadeira pantográfica, né, pra quem não sabe, ela vai seguindo o terreno, né, de acordo com o terreno. E uma plantadeira grande, cara, que a gente já pode abastecer a de semente aqui e levar um tanto bom. Por isso que foi a escolhida, né? É, cara, não tem como, igual a Steli falou, rapazada, a melhor atualmente que a gente acha, assim, que vai ser adequado pra aquele terreno, vai ser ela, cara. E a rapazada deve estar também já enjoada e tanto ver... Ah, mas a estrela de novo. Galera, não tem, tipo, a gente já usou tudo que tinha, né, já na Steli. Não tem. É, tudo a gente usou, tá ligado? Tem algumas plantadeiras diferentes? Tem, galera. Tem a Momentum, tem uma coicinha, mas eu acredito que essa plantadeira aqui, cara, pode seguir o terreno? Não, mano. Porque querendo ou não, ela acha essa rígida aqui, ó. Ela não tem aquela quebra no meio igual a estrela tem, né? Sim. Ô, Steli, já estamos aqui então, meu mano? Você vai pegar aí ou você quer que eu pegue a minha aqui? Tanto faz, mano. Deixa eu ver aqui. É semeadeira ou plantadeira? Acho que é plantadeira que ela fica. Deixa eu dar uma olhada em outra plantadeira só pro desencargo de consciência, cara. Mas não tem, galera. Vai ter que ser ela mesmo. Tá. Ahn... Ela tá custando 200 mil, cara. Ela não é tão barata. E ela necessita de 380 HP. O nosso T8 é um crente que a gente tem atualmente, galera. Deixa eu ver aqui. O cara tá com um pouco mais de 400, viu? Tá com uns 415. Tá com 410, Steli. Tanto o meu quanto o seu, cara. Vou pegar duas plantadeiras aqui, ó. Tá com duas plantadeiras. Aqui tem algum lugar pra comprar semente, mano? Deixa eu ver. Olha, dentro desse barracão aí, será que é funcional? Se for, a gente se deu bem. Eu duvido que funcione, mano. Faz o teste aí. Sei que já tá no trator mais perto. Tá. Eu vou lá pegar a minha então, galera. Vamos engatar ali. Lembrando, galera, que ela é muito pesada, tá? Então, por isso que a gente tá em dúvida. Mesmo o nosso trator tendo tudo isso de cavalo, cara, é meio complicado. Porque ela fica bem pesada depois de carregada. Eu falei que é lugar que eu comprei. Beleza, portanto é que eu corto. Ah, tá bom. Tem um... O meu primo tem muito dinheiro. Ele é rico, milionário. Então, isso aí não vai fazer falta pra ele, não. Vamos embora. Vamos engatar aqui. Vou nem levar o trator lá, galera. Olha como engatar. Porque eu acredito que não vai dar pra comprar semente aí, não. Eu também acho que não, cara. Eu acho que isso aqui é só um enfeite. Mas vamos testar. Não custa nada, né, galera? A gente já tá aqui. A gente já tá aqui, né? Vamos ver se é na fazenda. Tem 5 pontos de gasolina. Caso é na fazenda. Aqui não tem, não. Ele está ali. Tá. Primeiramente, o trem passa ali, homem. Querendo bugar. Mas vou tentar aqui. Ah, não vai dar, não. Deixa eu tentar abrir a tampa aqui. Ele deveria estar aparecendo alguma coisa aqui, né? Vamos pra aqui, cara. Quanto será que... Vou comprar 8. É isso, tá ali. Infelizmente, não tem como carregar nada aqui, não, cara. O que aconteceu com o homem aqui, doido? 8 desses, vamos ver. Rapaz, eu sou aparecendo com o homem. O homem tá lá. Oxe, o homem tá dormindo ali no meio dessa carinha ali, ó. Oxe, rapaz, trabalha que é bom nada, né? Tá descansando, né, cara? O horário que tombou, Senna. Lá, 11h43, ó. Os caras tá dormindo, a história. Por isso que não quer carregar a plantadeira aqui. Tá explicado. Agora, se passar o meio-dia ali, ó. Acabou no horário de almoço, eu dei, não trabalhar e vagabundo. Nossa, homem, quase que não passa nem a roda do trator aqui na entrada, ó. Então, o que a gente pode fazer, Renan? A galera pode comentar, tá ligado? Só que eu acho que a gente ainda vai ter que fazer isso ainda hoje, né? Por causa do tempo. Mas eu acho que a gente já vai... Metei direto um milho lá pra não fazer um silage. O que você acha? Tá animado? Bora. Oxe, rapaz. Já nasci animado. Vambora, animação é meu nome. Vambora. Metei um milho lá já, mano. Eu acho que vai ser uma saga bem da hora aí. O teu terreno lá é grande, né, galera? Não sei se vai dar pra gente fazer tudo, mas... Vamos tentar fazer pelo menos um tanto bom de silage que as outras vezes a gente não fez. Sim, vamos fazer bastante silage. E quando a gente vê que, tipo, já deu um tanto bom, a gente pega e colhe também um milinho, mano. Seria bacana. Sim, a gente precisava de duas pessoas, cara, pra fazer celulagem, mano. Pra ser legal. Podia ser o Danilo Butina, né, mano? Se o Butina aparecesse, vamos tentar chamar ele. É, a gente combina com eles, vê, né? Quem sabe eles não dão a mão pra gente, né? Isso. O Danilo, eu acho que, mano, dia de sábio e domingo eu acho que ele não trabalha. O Danilo vem. Agora, o complicado é o Butina, né, cara? É, o Butina é mais complicadinho, mano. Deixa eu ver. Tá, aqui tá cheio. Eu vou encostar do outro lado agora, que é o fertilizante. Parece semente até demais, né, mano? Mas tá bom. Mas a gente vai precisar ir aqui buscar mais pallet e levar pra sede depois. Vamos ver. A gente tá com a Scania lá, né? Não é as melhores, mas... Eu acho que com a semente ela deve funcionar. Será que funciona? Ah, eu acho. Aquela outra caluceria ficou bugada, mano? Aquela caluceria de pallet cedo. Naquela não, é isso que eu ia falar agora. A gente leva com ela uma carga, né? É, a gente faz uma carga da hora e leva. Já que a gente não vai usar aquela granelheira pra nada, galera. Aquela carga seca, na real. A gente coloca um tanto de semente nela e taca num canto da fazenda lá. Tá carregando aqui. Tá carregando aqui. Deixa eu já deixar no milho aqui, já no jeitão. Aí. Quase acabando. Vamos embora então, Estelão? Vamos partir? Partiu, mano. Lembrando que tem bastante semente e fertilizante, galera. 2.840 litros, mais 4.228 litros de fertilizante, mano. A ponta dele é de grande porte. E é o que eu falei pra vocês. Ela tem a quebra no meio, tá vendo? Que ela dobrou ali, galera, ó. Ela meio que cai esse movimento. O movimento é sensá, sensuá. O movimento é bem sexy. Sexy. E lembra dessa música ontem? Você lembra? É do teu tempo? Eu lembro, né? Com certeza, né? Claro, se você lembra, eu lembro, né, cara? Rapaz, ixi. Falou o homem que tem 40 e todos os anos aí. É que tem 16 anos aí, fez 16 anos, lembra? Olha, rapaz, aí cada perna só se for, viu, homem? E aí eu vou voltar pros meus 16 de volta, viu? De jeito eu não pensei. É, como eu falei, galera, ela fica bem pesada. Pode ver que o T8 não tá sofrendo pra subir aqui sem estar com ela sonada. Cara, isso aqui vai dar ruim de um jeito, meu mano. Eita que deu uma travadinha aqui, meu mano. Fica suave. Tem que ficar ligeiro, cara. Essa chuva rata que dá é perigoso. A internet ir de Vasco, hein? Internet, energia. É, e você ouviu o que o Danilo falou? Eu acho que a internet aqui não tá muito boa, não, né? O Danilo falou que cortaram as tibas do mundo. Eu não posso nem falar o nome das pessoas que fez, né? Não tá ruim? É filme de terror. É filme de terror. Filme de terror. Olha esse telhão. Tô descendo aqui, cara. No gás. Tô nem vendo. Tá, eu também tô descendo. Tô chutadão aqui. O que a gente pode fazer, galera? A gente vai trabalhar com certeza na lateral. Isso aqui eu tenho quase certeza que não vai subir bem. Pode subir, mas subir que nem o nariz, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer as bordas. Vamos fazer o contorno primeiro. Isso, vou fazer o contorno aqui descendo. Subindo eu acho que não vai dar. A gente vai ter que... Olha o que a gente pode fazer, Renan. Eu faço num canto e contorno e você faz no outro, tá ligado? Só pelas laterais. Calma assim, né? Não sei se você pegou a visão. Eu vou pegar no ponto direito do mapa aqui e descer. E tu vai pegar lá na outra ponta descendo também. Entendeu? Ah, entendi. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer lá na ponta, lá embaixo. Eu vou subir que eu quero ver se o trem sobe. Tá, mas eu vou tentar subir. E, 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 o que que é isso, véi? Vambora pra esse desafio? Você concorda? Ah, vambora. Vamos tentar. Cara, meu trator, meu trator, ele quis, ele quis fazer um negócio aqui que nem eu sei o que ele queria, mas tá bom. Abaixando, ligando, sem enrolação. Já vou tacar o bicho já na prova de fogo, galera. Eu vou meter, meter ele o sarrafo, aquele menino. Vou tentar fazer um esquema aqui, galera, pra não pegar naquela árvore lá, ó. Tá, eu vou ter que ir pro outro lado aqui, deixa eu instalar. Oxe, instalar, você tá descendo, homem? Ih, já deu uma faiona ali. Bicho, vai ter que ser lateral mesmo. Tá. É, o que vai atrapalhar um pouco a gente, galera, é esses postes aqui, né, cara? Mas, né... Vamos ver. Ah, você quer que eu comece daqui já, homem? Cara, sei lá, mano. O que você quer fazer aí? Ah, vou começar daqui lá. Aí vai dar umas falhadinhas feias, mano. Falhadinha não, umas falhadonas mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara. Vamos ver como é que vai ser trabalhando a lateral, né? Então, eu vou fazer essa borda aqui em cima aqui e depois eu vou descer lá. Aí você faz a borda embaixo. Sim, sim. A pessoa que fez também a conversão disso aqui, galera, nem pra colocar em game pra ser bem fundo, né, cara? Pra não falhar, né? Porque essa plantadeira aqui, na vida real, ela é o bicho, mano. O bicho? É, essa plantadeira aqui não é pra falhar, não. Vamos embora. Esse aqui é todo santo ajuda, né, cara? Cara, só tem aquele pequeno problema que eu te falei. Eita que tá dando... Eita. Tá dando uma saída na net aqui, cara. Não faz isso comigo não, cara. Tem jeito que a gente te cuida, hein? Cuidado, hein? O trem aqui tá ruim, galera. O trem aqui tá complicado. E roscando aquele posto ali que eu vou picar bala e tudo. Tô brabo. Tô brabo. Tô brabo. Aqui eu te vou dar pra ter uma noção boa, galera. Pra ver se ele vai falhar. Tipo, nas laterais, ó. Vamos ver. Apesar que a curva é brabo ali em cima. Ô, Stélio, vamos derrubar esse posto aqui, ó. Vamos deletar ele, vamos deletar ele. Vamos. Vamos porque, ó. Eu vou te falar, viu, amigo. Quem precisa de energia, né, mano? Energia pra quê, né? Energia pra quê, rapaz? Oxi. Mas tá num tanto de painel eólico daquilo lá pra nós. Tá num gerador daquele grandão, né, né? Que nós costumamos pôr no outro sozinho. Ele fica de boa. Precisa de posto, né? Verdade. Que lá, né? Abastece tudo já, filho. Não precisa nem de poste, não. Vai fazer uma grana. Tô fazendo aqui a borda. Não sei se vai ficar 100%. Cara, 100% é difícil, mano. Vai ser que esteja desse jeito ali. Aqui é bem complicado esse terreno. Aqui, a gente já vai ter que subir, ó. Eu já tô querendo levar a árvore. Abaixar. Mas de novo, homem. Eu tô querendo levar a árvore aqui também, uai. Passar mais uma vez, galera. Voltando. Porque eu vou tentar usar o GPS lá na frente. Eita, que segura o bruto. Seguro que o bruto tá bruto. É, a cara de lado, acho que ela vai trabalhar bem, mano. Só pela experiência. Porque não vai é bosta. Acabou de aparecer um buracão aqui, ó. Eita, um ferrado. A pedra ali do nada. Cara, o que a gente vai ter que fazer, mano? Será? Será que vamos ter que pegar uma bandeira menor depois que eu tiro a saia? Provavelmente, né, Stan? E como é que vai ser? Então, cadê o freio do T8, galera? O bicho não tá querendo pegar freio, não, homem. Vamos voltar aqui. Ah, tá fazendo um poeirão pra baixo, né, mano? Olha isso. Tá atrás? Tá, então vamos virar tudo aqui agora. Beleza, o motor morreu. O trator do nada desligou o motor. Agora a gente desce. Será que tá pegando bem ali? O cara vai patinar tudo onde que eu plantei. Olha lá. Nossa senhora, olha esse terreno, galera. Mano, que falha que fica. Mas, 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 rapaz, eu vou picar bala nessas ervas aqui. Eu vou sair guirirão arrebentando tudo aqui, homem. Tô brabo. Tem maluco, ele falou que eu vou sair guirinho, irmão. Homem do céu, passa longe do trem, linda, pega ainda, homem. Mas, que trem é esse, velho? Deixa eu ver aqui na lateral, galera. Vamos fazer um teste aqui pra ver se ela vai falhar. Aqui no retinho, assim. Vamos ver. Abaixa, tá ligado? Tá ligado, vambora. Abaixa esse trem aí. Olha o tronco, homem. Meu Deus. Rapaz, eu vou te falar, viu, galera. Tá sendo complicado pra fazer esse terreno aqui, viu. Olha, não é que eu me interno o barulho da hora que fica essa estrela, mano. Isso não é que eu me interno, dá pra ver? Bonito. Ó, essa primeira passada foi legal, mano. Mas, igualzinho, eu falei pra vocês, galera. Curva de nível brabo, né, mas é pra cima. Olha só um tanto de pedra que tá pegando aqui, ó. Mas já roscou no pau de novo, homem. Ainda assim, mas tá cheio de tronco pra todo lado. Que isso, homem? Larga do pau aí, homem. Ah, não. Pelo amor de Deus, galera. Só tem tronco aqui no trem, homem. O urbo já tá querendo comer o nosso milho antes de nascer, mano. Fica a bola, hein. Olha, mas que que é isso, cara? Ô, Staley. O trem aqui tá tão bruto que eu fui dar uma ré aqui, homem. Empinou a frente do trator, homem. Tá louco. Cadê a espingarda torta do Bernetta? Tão precisando pra pegar esses curvos aqui, ó. Caramba, que batinome. Olha isso aqui subindo, velho. Esse terreno mesmo. Cê é louco. E, rapaz, o Renan, eu acho que foi de F, hein. Ele foi de F do servidor. Galera, eu acho que deu pra ter uma noção boa de como é que vai ser o plantio aqui, mano. Não sei se vai ter outro vídeo de plantio, né. Porque querendo ou não, eu acho que vai acabar rápido. Mas a gente descobre no próximo vídeo. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui. Antes que a minha internet vai de F também. E a gente se fala depois. Fiquem com Deus e... Alô!